Olá, mentecretos do YouTube que ficam assistindo internet e vídeos o dia inteiro Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês Isso não é uma campanha política, isso é uma porra de um vlog e você é melhor escutar essa droga Ontem foi um dia muito importante para todo mundo tomar no cu Porque nunca é dia melhor para tomar no cu do que o dia dos namorados Onde você é obrigado, caso não tenha namorado, a ver todos os seus amiguinhos escrotos falando coisinhas estúpidas o dia inteiro Mas por que você vai falar sobre isso num vlog que ninguém conhece? Eu também não sei Mas por que o dia dos namorados é um dia de tomar no cu? Bem, sem ser pelo fato de você não ter namorado, caso você já está com isso, como é só isso Você não tem, já está começando tomando no cu Agora se você tiver, vamos para a parte mais legal Você vai tomar no cu no presente No empolho, às vezes, dependendo do que você compra, pode ser uma completa coisa fantástica Não sei, você pode dar colar de diamantes para a sua namorada Ou você pode dar ingressos para ver o jogo de futebol favorito do cara que você está... Sei lá, porra assim Mas o que se diz é... Não é uma data assim que presentes deveriam ser dados desse tal valor Não é aniversário deles Se for, parabéns O que é, na verdade, apenas uma data de uma comemoração de dois estarem juntos E presentes caros assim não deveriam ser dados Ainda mais porque isso é um costume que já está acontecendo nessa sociedade maldita O capitalismo está pegando todos Todos mesmo Já pegou até Pegou você também, certeza E com isso, o que acontece? O momento mágico de comemorar a sua junção de duas pessoas foi embora Agora, agora o que falta, somente sobrou Foi os presentes Essa coisa capitalista que vai pegar todos vocês Já pegou, aliás Eu sei que pegou você Mas, isso não é o maior problema Quem não tem namorado e namorada é obrigado a enfrentar filas de shoppings E lugares e estacionamentos E essas porras todas que todo mundo tem que frequentar no dia a dia Apenas por causa das pessoas que têm namorados Então você sofre por causa de pessoas que estão juntas Pense nisso Antes de comprar alguma coisa para a sua namorada Não dê para ela um presente caro Não dê para ela uma coisa assim Dê uma noite especial Lembre-se dos velhos tempos de quando vocês se conheceram Mas se vocês se conheceram um dia antes Eu quero que vocês se fodam Filhos da puta Quero que estão no seu cu Sério Porra E por quê? Porque Esse é o verdadeiro significado desse maldito feriado Não é feriado É apenas uma comemoração Mas, mesmo assim, vocês devem saber que não é bom comemorar uma coisa apenas pelos presentes Tá, tem Natal Eu gosto de Natal E meu aniversário Mesmo assim Vocês devem notar o verdadeiro espírito desta coisa Não se entregar ao capitalismo Eu repeti isso mais três vezes já Eu sei Mesmo assim Se você está junto há mais de um ano Quero que seja feliz Se você está junto há menos de seis meses Eu quero que vocês se separem e se fodam Seus filhos da puta Se você está junto há menos de uma semana Eu vou repetir o que eu disse agora há uns três minutos Quero que vocês tomen no seu cu Termine e procure a pessoa que interessa de verdade Filho da puta Ainda mais perto de as namoradas Você tem que comprar pra mim pra comprar Que coisa que eu conheci Porra Que idiotice é essa? Muito bem Para terminar essa merda aqui Que eu não sei também como terminar Vamos lá esclarecer umas coisas Número um Dê para sua namorada uma noite especial Lembrando dos velhos tempos Eu já disse isso Repito mais uma vez Porque é uma coisa muito importante Número dois Se você for mulher Eu tenho que dar Dê para sua namorada É isso E é isso mesmo Que é apenas esse último fator Que eu tenho que dizer Esse é o último fator que eu tenho que falar Para esse vídeo É emocionante Que já está atrasado um dia Quando vocês mordiram Dia dos namorados Que foi ontem Porque hoje é dia 13 Infelizmente na sexta-feira Adoro sexta-feira 13 E por que eu estou falando sobre isso? Eu também não sei Muito bem Aqui termina mais um Mais um Eu estou louco Puta que Aqui termina essa porra aqui Que se talvez for algo útil Que conseguir algumas visualizações Ou alguma coisa assim Que eu não sei Vai que dá certo Mas se funcionar Eu talvez falei Mas Mais Mais É Mais Então Tchau para vocês E se vocês forem Meio decrepitos no YouTube Lembre-se de uma coisa Você não vai encontrar nada Que você espera no YouTube Você só vai continuar vendo Um monte de porcaria desse gênero Tchau Um monte de porcaria desse gênero Tchau Obrigado.